O programa Teixeira Asfaltada chegou ao bairro São Lourenço. Executado com recursos próprios da Prefeitura, o programa atua na infraestrutura de ruas com alcance nunca feito antes na cidade. Nota 10. É saneamento básico, asfalto, calçadas e muito mais. Tinha aquela fé que um dia ia chegar o asfalto aqui pra nós. Então agora estou muito feliz, graças a Deus. Ah, rapaz, está mil por cento. Você está entendendo? Melhorou mil por cento. Vai, gente. Moro aqui há 30 anos, praticamente nasci em Teixeira, criei em Teixeira, sou filho de Teixeira. E depois de 30 anos é uma espera. Pra gente é muito gratificante o progresso desse chegar. Até o momento, 16 bairros já foram beneficiados com obras executadas e planejadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto